Nosso convidado especial de hoje é o fotógrafo Adrio Denner, o novo talento da cultura santarena. Boa noite, Adrio. Boa noite, Paulo. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, prazer imenso estar aqui com você. Você é? Mocorongo mesmo. Santareno. Da gema. Da gema. Dessa terra maravilhosa, né? Que é a nossa Santarém. E a fotografia entrou na tua vida, Adrio? Seis anos atrás, profissionalmente. É verdade. Na verdade, a fotografia vem com esse paralelo do nosso trabalho com produção de vídeo, né? E aí a gente tá trazendo a Vem com a fotografia e com esses trabalhos hoje com a fotografia artística. E a gente já tem seis anos trabalhando com a fotografia. Tu recebeste uma premiação do concurso internacional Fototierra, né? Onde você recebeu uma menção honrosa e também foi incluído entre os quinze finalistas, né? É verdade. Esse concurso aconteceu no Peru e foi realizado pela Embaixada dos Estados Unidos no Peru. E a gente mandou e-mail a cinco mil fotografias. Inclusive, a fotografia do Adrio é essa que você tá vendo aí no vídeo agora, né? É, a pescaria, né? Essa fotografia que retrata um pouquinho... Como é que foi essa foto? Tu combinou com o cara pra jogar? Na verdade, essa foto foi tirada ali onde é a Praça Tiradentes e realmente foi inusitado, né? Ele tava fazendo a atividade dele realmente de pescar e a gente foi de forma inusitada, que a gente chama de fotografia do inusitado. E a gente acabou fazendo esse registro, que é muito belo. Ficou aguardando o nosso... Ficou aguardando realmente. Eles já estavam a hora, já tinham acho que umas duas horas e a gente ficou ali esperando o momento certo. É legal porque é uma sequência essa fotografia. Ela vem de uma série, né? São vinte e cinco fotografias e aí dentro dessas vinte e cinco fotografias a gente conseguiu tirar essa fotografia que expressa bem esse ato de jogar as redes. E aí os jurados gostaram da foto? Foi legal porque nós mandamos, na verdade, três fotografias. Foi o sol se pôr, tem o velório também, que é uma fotografia muito legal de um velório que a gente fez em uma comunidade. E tem uma pessoa segurando o caixão em meio do Rio Tapajós. E aí mais essa fotografia que é a pescaria. E aí dos três foram selecionadas duas pra semifinal e pra final foi escolhida essa fotografia, né? E aí a gente concorreu, foi eu e mais um brasileiro, entre os quinze. Os concursos de fotografia eles sempre fazem isso, escolhem as menções honrosas e dentro das menções honrosas eles escolhem três fotografias pra dar a premiação. Nós ficamos entre os quinze e foi exposta no Peru, no período de maio desse ano. Muito legal. Hoje em dia, Adriel, tá mais fácil bater foto? Porque com as máquinas digitais, né, parece que ela já faz a adaptação que antes tinha que se fazer manualmente. É mais fácil agora? É mais prático. Hoje é muito mais prático. Você, por exemplo, antigamente você pegava uma câmera, tinha uma câmera de filme e fazer essa foto, fazer o tratamento pra revelar, né, enviar esse material, por exemplo, pra questão de jornais era muito complicado. Então a facilidade do digital, da câmera digital, ela te possibilita você fotografar aqui e em tempo real você enviar esse material. Então ela realmente tem esse poder, né? Essa questão do tempo, ele é muito melhor pra uma foto que você fez lá no Japão, em cinco minutos ela já tá aqui no Brasil. Então a coisa da fotografia digital, ela vem realmente pra melhorar, né? Claro que aí tem os âncoras da fotografia, então eles ainda dizem que a fotografia digital, ela tem um quê de manipulação e ainda utilizam da fotografia analógica por conta dessa alta sensibilidade que a fotografia analógica tem, né? Mas o digital, ele veio justamente pra contrapor isso, esse tempo e essa agilidade em meio a essa grande gama de informação, né? A gente sabe que hoje a informação, daqui a cinco minutos ela já se perdeu e aí a gente já vem, já vai moldando e a fotografia também. Então é muito mais fácil. Hoje qualquer pessoa pega uma câmera, faz a sua fotografia, manda pra qualquer pessoa, né? Digo assim também, a máquina digital, porque antes tinha que ter fotômetro, né? Tinha que ter fotômetro. Poder verificar a questão da luz, da intensidade, pra poder... Você não tinha o visor, né? Você não tinha a... A máquina digital, ela já molda tudo. Justamente, você faz tudo ali, a câmera já tem todos os presets, já tem tudo que você quer, se você quiser fazer uma foto em movimento, você já coloca ali na função foto em movimento, já faz a fotografia, né? Então as câmeras, hoje a gente tem as HD SLR, que são as câmeras que filmam, o mundo cinematográfico hoje, o mercado cinematográfico, tá utilizando a câmera fotográfica pro cinema, né? Então, hoje juntar tudo isso em uma câmera fotográfica já facilita muito todo esse trabalho. Tenho a sua importância, mas aí tenho também essa questão de... A fotografia digital, você tinha que realmente se preocupar em colocar o ISO certo, né? Fazer ali o fotômetro certo, usar o fotômetro de forma correta, conhecer e estudar pra que você pudesse fazer a tua foto. Hoje é basta olhar, né? Basta olhar, você coloca aqui, retira 15, 20, tira 15, 20 fotos, né? Registra, e aí você pode repetir. Naquele tempo não, 20 anos atrás você tinha que bater a foto, se saiu, saiu, se não saiu, já perdeu o momento, né? Não tinha o visor, não tinha todos os recursos que tem hoje pra você observar e de repente repetir a fotografia. Antigamente não era assim. O segredo de uma boa luz? A gente sempre diz que o segredo da fotografia é a luz. A palavra fotografia, ela vem disso. É a escrita com a luz, né? Então a gente precisa da luz pra que a gente possa registrar. As câmeras, todas elas precisam da iluminação, aqui por exemplo, tem as iluminações que estão sendo rebatidas, necessárias pra que a gente possa, enfim, aparecer, a imagem possa ser transmitida. Então a luz, ela é necessária. Ela é necessária pra fotografia, pro vídeo e pra qualquer trabalho, né? Nesse caso com a produção de vídeo, enfim, né? Pra fotografia específica. Qual o melhor horário pra se bater uma foto? Do dia, no horário do dia? No dia? Depende, assim, eu sempre, as pessoas elas sempre colocam, o melhor horário pra você fotografar é sempre de manhã e o pôr do sol, né? Entre 4 da tarde, 6 da tarde e da manhã, de 7, 7 e meia da manhã até o máximo 10 da manhã. Mas eu acho que vai muito do que o fotógrafo, ele quer transmitir com isso. O correto, sim, é fazer nesses horários, entre 7, 8 da manhã até as 10 e de 4 às 6 da tarde. Por conta da sombra, você não tem, no horário de meio-dia você já tem uma luz que a gente chama uma luz mais dura, que deixa com que a fotografia vai com mais sombra e você tem que usar dos artifícios da luz artificial pra poder fotografar, né? Mas vai muito de quem, do trabalho que você vai realizar, do que você quer transmitir através da foto, né? Mas esses são os horários, entre 8 às 10 da manhã e de 4 às 6 da tarde. Mas a gente sempre... Você acha, assim, que vulgarizou um pouco a fotografia com esse mundo digital? Tipo assim, agora todo mundo pode fazer uma foto bonita, plástica, bem... Porque a máquina enquadra tudo, né? É, a fac... Você acha que vulgarizou um pouco isso, a profissão do fotógrafo profissional? Facilitou você ter acesso a isso, né? Hoje qualquer câmera pequenininha faz uma qualidade imensa, uma fotografia. Mas a gente não pode deixar de levar de importância o olhar do fotógrafo, né? Você pode fazer uma fotografia... A gente sempre diz que a fotografia é o espelho do real, você transmite aquilo que está naquele momento. Mas às vezes não é assim. Então vai muito realmente de como é que você vê, de como é que você olha. O que diferencia de uma fotografia boa para uma fotografia ruim? As pessoas sempre fazem isso. O que é uma fotografia boa? O que é uma fotografia ruim? É a forma em que você vê isso, né? É a forma em que você vê a informação e você vai transmiti-la. Eu sempre digo que não é a qualidade, mas é a forma em que você vê a fotografia. É a forma em que você vê o momento e o que você quer transmitir através desse registro. Quando a gente fala de fotografia artística, quando a gente fala da fotografia documental, e cada linha tem a sua temática, tem o seu estilo e tem a sua concepção de se fotografar, né? Então a gente sabe que realmente facilitou. A gente tem, acho que a coisa do vulgarizar, ela deixou a facilidade muito maior para que as pessoas possam ter um acesso muito maior e fazer fotos. Tem artistas paulistas, a gente estava verificando alguns materiais, e fazem com câmeras pequenininhas, as câmeras que a gente chama de câmeras menores, que não tem a lente embutida e tal, e fazem trabalhos magníficos. Então não é o equipamento que faz um bom fotógrafo, um bom fotógrafo artista, enfim, fotógrafo artístico. É a forma em que você faz essa fotografia, a forma em que você olha. E o que você quer transmitir em cima de uma temática, por exemplo, como é o flanel, ou em cima de qualquer outra temática, é que aborda de uma forma diferente. Então, realmente, teve um acesso muito maior, mas vai muito desse olhar, né? Como é que você vê a fotografia.